Bom, galera, começa agora mais um Pé na Rua. E aí, galera, oi, Jones, tudo bem? Oi, Gates, beleza, Marcos. É o seguinte, João, você acha que hoje em dia, cara, com a net, só fica encalhado quem quer? Com a internet? É. Ah, indiretinha, para o seu governo eu não sou encalhado, eu sou comprometido, entendeu? Mi, 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 mi. Eu não tô falando de você. Mi, 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 tá falando de quem? Mi, mi, mi. Do Temor Pé na Rua de hoje, é mais fácil. Mi, mi. Segundo o dicionário, encalhar significa ficar retido, no caso de embarcações e animais, ou então não ter a saída prevista para mercadorias que não são vendidas. Olha aí, tá sem assunto em casa, hein, pra decorar o dicionário. Gabriela, ó, no nosso dia a dia, encalhar significa, sei lá, ficar solteiro, acabar em pé na dança das cadeiras. Ou então ficar na prateleira, gente. Mas será que com tantas oportunidades na internet isso ainda acontece, Gabes? Olha, pra descobrir, vamos lá colocar o pé na rua e perguntar pra galera. E aí, será que dá pra desencalhar pela net? Mi. Tá legal, lá vai. Eu entrei na internet, eu fingi que era você e eu coloquei o seu perfil no parperfeito.com. Você inventou isso. Dá pra desencalhar pela internet? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que não. Com certeza. Se você tiver cabeça muito no lugar, né? Estilizei uma vez, fiquei com uma pessoa durante cinco meses. Meu atual namorado. Muitos amigos meus que não estavam namorando estão hoje em dia conseguindo namorar pela internet, sim. Acabei até ficando, mas não chegou a rolar nada. Tem amigas minhas que estão namorando pela internet já faz um bom tempo. Já tive amigas que pelo Facebook mesmo ou até sala de bate-papo já desencalhou. Se a gente não estiver vendo o cidadão, o cidadão tá vendo a gente, a gente mente pra caramba. Desencalhar até dá, mas arranjar alguma coisa séria, acho que não. Falei que eu tinha um metro e noventa, né? Mas aí você foi de pedra de pau, por enquanto? Não, nem fui. Eu só sei através do... Você não vai acreditar isso. Oh, deixa eu acreditar. Through the internet? Yes. Qual o melhor lugar pra procurar um namorado na internet? Redes sociais. Eu acredito que seja nos sites especializados, porque lá você já vai ver outras pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Sites especializados já é apelação. Sites especializados é muita coisa pra encalhado mesmo. Sites especializados acho que é muito último recurso. Todo mundo vai lá pra zoar, não vai pra achar alguém pra namorar. Muitas vezes pode ter um velho pederasta do outro lado do micro, lá da linha. Nas redes sociais é melhor, tem até umas fotos mais verdadeiras. Começa a curtir o comentário da menina, começa a achar legal, aí você puxa a conversa com ela. Nenhum dos dois. Tanto um como o outro vai sempre ter alguma coisa que a pessoa vai esconder. Eu acho que vale mais a pena você esperar alguém te apresentar alguém. O Jeremy de San Diego, ele acha que eu tenho 16, ele inverteu os números da minha idade e eu não tive coragem de contar a ele. Claro, teria sido cruel. Você já mentiu? Já. No seu perfil... Você já mentiu, cara, no seu perfil da rede social? No perfil, não. Não, não. Algumas coisas você omite? Eu nunca fiz isso, até porque eu não teria tanta coragem de fazer uma coisa dessa. Quando eu era menorzinha, menor de 18, eu tinha que mentir a idade. Se a pessoa for gostar de mim, seja como eu sou, né? Então eu mostro do jeito que eu sou. Mentir, eu não acho legal. E você já mentiu no seu perfil da rede social? Eu menti no meu perfil. Várias vezes. A sociedade não aceita algumas informações que a gente coloca. Mentir não, mas eu já acentuei algumas qualidades. Diretamente com a pessoa, descaradamente. Quando eu percebo que a pessoa curte certas coisas, aí eu começo a postar as coisas. O cara não leu um livro do Machado de Assis, mas a menina colocou que gosta do Machado. Você adora tudo do Machado. Fã desde criancinha. Eu conto com uma menina que ela era judia. Eu falei que era judeu, né? Cara, eu vou mentir pra quê na internet, né? Sorriso perfeito, cabelo bonito, pele perfeita, vizinha interessante. A dica de hoje aqui no Pé na Rua é a comédia romântica Amor à Distância, lançado no cinema em 2010. Eu vou embora. É... Eu vou embora daqui a seis semanas. Dirigido por Nanette Burstyn e protagonizado por Drew Perrymore e Justin Long, eles não queriam compromisso e viveram despreocupadamente um romance de seis semanas em Nova York. Mas quando chega a hora dela ir para São Francisco, o que fazer com a vontade de se ver, hein? Apesar da distância, da diferença de fuso horário, da descrença da família na continuidade do relacionamento, o amor entre Irian e Garrett continuou rolando. Mensagens via celular, e-mails, recados sensuais, telefonemas intermináveis na alta madrugada, tudo vale para manter acesa a chama da paixão. Adorei meu presente. Eu te amo. Amor à Distância, essa foi a dica de hoje do Pé na Rua. Para saber mais sobre essa e outras dicas, cemais.com.br barra Pé na Rua. Está tudo lá, galera! O relacionamento hoje em dia, aqueles que são à distância, sabe? O namorado mora aqui e a minha namora lá longe. Vocês acham que essa relação consegue resistir por conta da internet? Ah, não. Eu passo por essa situação. Meu namorado morava em Carapicuíbe e eu moro aqui no centro. Tem pessoas que conseguem, tem outras que não. Vocês estão namorando ainda? Amizade com benefícios. Somos amigos. Amizade com benefícios. Eu vou usar esse termo na minha vida ainda. É complicado. E eu fico pensando que esse tipo de relacionamento tem cesta básica, décimo terceiro, né? Férias, plano de saúde. Namoram mesmo com as pessoas que estão ao redor deles, lá mais próximas, lá e mentem um para o outro. Depois a pessoa vai ficar no desespero, vai ficar querendo pegar alguém. Aí é aquela coisa que os olhos não veem, o Facebook mostra. Será que hoje em dia os relacionamentos à distância, eles funcionam e sobrevivem mais por conta das redes sociais e da internet? Com certeza. Deixa tudo muito mais próximo. Por mais que seja à distância, com tanta tecnologia, parece que está um do lado do outro. Não sei se firme e forte, mas que mantenha a relação por mais tempo, acho que sim. Sobrevive mais do que antigamente. Mesmo assim é difícil resistir muito tempo. Mas ainda tem a saudade, né? De sentir a pessoa e aquela coisa mais pessoal mesmo, né? Eu acho que relacionamento à distância, ou ele funciona porque você gosta da pessoa, a internet não vai mudar nada. Se amar mesmo, o amor prevalece. A Shelly, 22, universitária, conheci no barzinho. Ela tem uma cara meio de cavalo. Olha a gente aqui de novo no Beco do Pé. E o recadinho de agora, quem enviou pra gente foi a Bruna Corrêa, de 17 anos, que mora aqui em São Paulo mesmo. Ela falou o seguinte, que o pé na rua é fantástico. Mistura educação, lazer, diversão e tem amor e respeito ao público. E manda parabéns pra gente. Muito obrigada, Bruna. E a hora que passa o pé na rua na semana, ela não vê, Jones. Porque tá na escola. Mas ela vê pela internet depois e assiste ao sábado também. Bacana. Aí ela falou o seguinte, acompanha a gente desde a primeira vez que o pé na rua foi ao ar. Olha, desde 73. 73? Não é? Jesus, hein? Não, Jesus é no zero, né? Gente, cada vez pior, né? Bruna, beijão pra você. Beijo, Bruna, pra você e pra toda a galera de São Paulo. E agora rola um intervalo. Fica por aí. Viu que rápido? Voltamos. Então, bora pras ruas pra perguntar pra galera. Será que dá pra desencalhar pela internet? Então, por que você colocou um perfil? Não parece tão desesperado. Por que você respondeu? Isso é que é desespero. Ah, não fui eu. Eu não respondi. Foi meu amigo. Ele fez isso por mim. É, eu não escrevi. Foi minha irmã. Perfil da sua irmã? Cão do seu irmão? Os sapatos são seus. O que será que leva as pessoas a ficarem encalhadas, hein? Acho que a timidez é o maior vilão da história. Principalmente pras mulheradas, né? Muita gente não se aceita do jeito que é. E acha que a outra pessoa também não vai aceitar. A pessoa fica só esperando vir, nunca corre atrás. Falta de compromisso mesmo. Falta de vergonha na cara também. Tem muita gente muito exigente. O pessoal escolhe muito e acaba ficando sem ninguém. Gente perfeita não existe. Ela ter falta de contato com os próprios contatos dela, pra poder sair pra um lugar legal, conhecer uma pessoa legal. É só ter papo que você conquista uma mulher. Isolamento. Acho que uma pessoa muito fechada, né? Não tá aberta pras ideias dos outros. Nem pra compartilhar mesmo com os outros. Dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. É um surpreso que não tenha me excluído. Eu também. Eu sinto muito. Eu sei, a culpa também é minha. E aí, como está a Simone? Ela não retorna as minhas ligações. Algum conselho? Peraí, você tá me pedindo ajuda? De volta ao Beco do Pé. E agora a mensagem é da Gislene Apolônia, de 25 anos, aqui de São Paulo. E a Gislene escreve o seguinte, ela diz que adora a gente. Diz que o programa é muito divertido e dá vontade de assistir cada vez mais. Olha só. A televisão brasileira precisa de você. Eba, que legal. Aí você fala, pô, ela terminou bem o e-mail. Não, ela termina com o João é meio bobo, mas é legal. Ó, calma, Gislene. Acho que não é... João, você não é meio bobo, cara. Obrigado, Gates. Você é completamente bobo. Tipo... Até a tampinha aqui, ó. Até o ponto branco. Passou o ponto branco, tem um pouquinho ainda de... Né? É legal isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Por falar em bobo. Diretor, o que que vem agora? Ah tá, é o Qual é a Sua com a Paulinha Vilena. Vai lá, Paulinha. João, a televisão brasileira não precisa mais de você, tá bom? Eu estou aqui na Maurício de Souza Produções pra conhecer quem escreve as histórias em quadrinhos. A roteirista. Ó, quanta espelteza. Petra, me explica como que funciona o seu trabalho. Qual é a função de um roteirista numa história em quadrinhos? Então, né, o roteirista é a pessoa que escreve a história antes dela ser desenhada. Pouca gente sabe que essa profissão existe. Todo mundo acha que o desenhista já vai bolando a história enquanto faz. Aí quando eu falo, não, eu escrevo história em quadrinhos. As pessoas, que lindo, se eu coloco as letrinhas, os balões, que fofa. Não, não é isso que eu faço. E qual é a formação necessária pra se tornar roteirista? Não tem nenhuma formação necessária. Qualquer pessoa pode se tornar roteirista. Não tem curso de roteirista, assim. Tem, assim, não, pelo menos em faculdade. Tem curso, assim, livre, né. Mas é assim, é muito difícil uma pessoa se tornar roteirista sem ler muito, sem pesquisar muito. Então, esse é o caminho, né. E qual foi o caminho que você teve? É, eu sempre gostei de quadrinhos, desde criança. Achava que eu ia ser desenhista, sempre gostei de desenhar. Fiz faculdade de artes. Só que enquanto eu fui fazendo, fiz curso de animação também, eu fui percebendo que, na verdade, eu não gostava de desenhar. Eu gostava de contar a história. No seu caso, você desenha também, né. Mas é necessário que um roteirista de história em quadrinhos saiba desenhar? Olha, não é necessário, mas ajuda muito. Porque a maioria dos roteiros são entregues desenhados. Eu escrevo o roteiro e ele é feito esse esboço. Ele vai usar isso como base para fazer o desenho final. E o campo de trabalho, como é que é? Olha, é bem restrito, né. Porque o mercado de quadrinhos aqui no Brasil não é muito grande, né. Assim, não é que você não possa trabalhar com isso, fazer, enfim. Agora, também não dá para saber, né, sem tentar. Tem mais um mercado estrangeiro, mas é difícil um brasileiro conseguir alcançá-lo. Olha, o mercado estrangeiro para desenhista é muito bom, mas para roteirista é nulo. Você tem que ser nativo de língua inglesa. Que dica que você dá para quem quer seguir a mesma carreira que você? Pesquise muito, leia muito e não só, assim, leia e veja coisas de que você gosta, mas as que você não gosta também. E o que você acha que te torna uma boa roteirista? A capacidade de continuar escrevendo mesmo nos dias que eu estou sem ideia. Inspiração é um mito, né. Todo mundo fala, nossa, deve ser difícil ter ideia todo dia. Mas aí a gente liga a televisão, escuta o que as pessoas estão falando, enfim. E o mundo vai, você vai vendo as notícias, você vai vendo o que está rolando e isso vai te dando ideias, né. Eu adorei conhecer seu trabalho e eu aposto que quem está em casa com certeza vai ler uma história em quadrinho agora com outros olhos. Até a próxima. Valeu, Paulinha. Muito legal qual é a sua de hoje, né. Arrasou, Paulinha. E o Pé na Rua de hoje segue para desvendar a seguinte questão. Será que dá para desencalhar pela net? Um, mantenha o contato visual, mas não pode ser muito intenso, não pode parecer um gavião olhando sua presa. Ainda bem que me avisou porque eu podia acabar bancando o gavião. Quais são suas dicas para quem está afim de marcar o encontro às escuras ou até para se envolver com uma pessoa via internet? Quais são suas dicas para essa pessoa não cair em roubada? Webcam? Você primeiro tem que conhecer. Ver se tem amigos em comum. Fazer amizade com os amigos, a pessoa, né. Eu acho que trocar telefone é muito legal. Prestar atenção no que a pessoa diz, porque sempre em alguma coisa ela dá uma falha, alguma brecha, assim. Se for mentira, claro. Procurar ver se as fotos parecem ser reais mesmo. Quando o cara está perguntando muito só sobre você, sobre a tua imagem, como que você é, não sei o que, e não falar dele, não falar sobre o trabalho dele, eu acho que isso é um pouco de roubada. Falar uma roupa específica, assim, para ver se a pessoa vai mesmo. Nunca diga como você vai vestida, nem o seu perfil certo. Marcar encontro no lugar mais público possível. Fique à distância e observe. Para depois não ter aquele baque, não ficar sem jeito de chegar na pessoa e falar assim, ai, não gostei de você. Se você ver que a pessoa não é aquilo, você vai correndo. Tem sempre um plano de fuga. Treine antes, né, o cara treina 100 metros rasos e depois vai se encontrar com a pessoa. Não repetir o mesmo erro que eu de mentir descaradamente para as pessoas, porque é embaçado tudo que vai e volta. E no dia, para você não cair numa roubada, não ser sequestrado, sei lá, não encontrar um maluco. Você vai acompanhar e depois dispensa seu amigo, né? Já tentou a internet? Porque dá certo, sabia? Eu conheci a minha mulher na internet e ela... Só o frango, agora. O pé na rua está no fim, galera. Mas antes, beijão para a Gabriela Souza, de Francisco Morato. Gente, que nome, hein? Oi? Ah, Gabriela. Arrasou, Gabi. Tá, vamos continuar? Tem também um beijo bem especial para o Miguel, de São Carlos. O Miguel mandou um recadinho para a gente e a partir desse recado dele, nós bolamos o tema do pé na rua de hoje, ó. Miguel, você arrasou. Beijo. Abração para o Miguel e para toda a galera de São Carlos, né, Gabi? É isso aí. E agora a pergunta final. The last, but not the least. Oi! Qual o perfil de quem busca desencalhar na internet, hein? Uma pessoa que realmente está carente em 41. Primeiro que gostam muito da internet, passam muito tempo na internet. É mais tímido, assim. Mais aventureira. Uma pessoa que pessoalmente não encontra ninguém, não conhece ninguém, então procura pela internet. Acham que essa é a melhor forma, né? Tem dificuldade na vida real, tinha balada, tá? Enrolei, consegui poupar. Pessoas que tiveram desilusão amorosa. Que não tem amigos, que não vai para lugares legais, que não sabe realmente que era o tete-a-tete ali fazer a conquista, que é o calor humano da venda. Nada melhor do que a pessoa na sua frente, para você olhar, poder tocar e fazer o que você tiver vontade com a pessoa. As pessoas, elas querem mais integração. Elas querem contato com pessoas diferentes fora do mundo delas, para integrar no mundo delas. Panam, 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 panam. Ah, que nem que parou. Ó, olha aí, que beleza, hein? Olha aí. Ó, rolou. Segura aí. Que graça é essa? Um presente. É que assim... Do fru de flúor. É para evitar que você encalhe, entendeu? Eu já falei que eu não sou encalhado, sou comprometido. Eu sei, mas é que assim, ó, eu penso lá na frente, entendeu? Você é um cara difícil de aguentar, né? De olho, vamos combinar? Minha mãe não diz isso, mas...